Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Ministério de Francisco Solano Lopes e Ricardo Barreiro, certo? Antes de começar a avaliação, como de praxe agora, vou trazer a vocês humildemente o pratinho pra quem quiser e quem puder colaborar com a manutenção do canal, por gentileza fazer um pix no pix seguinte do e-mail quadro.a.quadropé.gmail.com quadro.a.quadropé.gmail.com Esse é o e-mail de contato com o canal, certo? Você pode ver lá no YouTube, pode ver que é o mesmo e-mail e eu vou botar na descrição desse vídeo, vou botar lá o e-mail pra vocês puderem, se quiserem, se quanto puderem colaborar com o canal Eu agradeço desde já muito a colaboração de todos, certo? Sem mais delongas, vamos avaliar esse belíssimo gibi, Ministério de Francisco Solano Lopes, Ricardo Barreiro Essa é a publicação da leitura Comic Zone de dezembro de 2023, ou seja, recentemente saiu volume capa dura, formato europeu, sem páginas Esse gibi foi publicado originalmente, certo, minha gente? Na revista argentina Fierro, certo? Entre 1986 e 1987 E é uma história que era uma grande alegoria, certo? Para a opressão e ditadura fascista, certo? A dupla dos criadores, o Ricardo Barreiro e o Francisco Solano Lopes Eles conviveram diretamente com a ditadura argentina, com as várias ditaduras argentinas Teve cinco, se não me engano, ao longo do século XX, certo? E onde aceifou a vida de vários amigos e familiares Inclusive dos autores, colegas de trabalho, certo? Ou seja, sempre é uma coisa que quem sofre é o povo A história de ministério, ela se passa num futuro longínquo Onde a vida, ela se passa, de sociedade está num prédio de cinco mil andares Ou, perdão, cinco mil metros de altura, certo? Ou seja, cinco quilômetros E ela é subdividida em várias funções, certo? Com as funções subalternas Sendo sempre achincalhadas pelo poder vigente Personificado na figura do interventor geral Que depois vai ser revelado ser um vampiro Aqui, por exemplo Nós vamos ver o Gibi Pelos olhos de Carlos Bibi Que é um simples entregador E quando o interesse romântico dele A bela Suzana é sequestrada Para os interesses do Do ministério A gente vai vendo as coisas tomando, certo? Posição A Suzana, ela é É... Posta cruelmente para ser escrava sexual, certo? Dos poderosos Que sugam a energia vital de jovens Para se manter Para se manter sempre vivos Inclusive, lembrou até A máquina que a gente viu lá no Gibi do... No Gibi do Jack Kirby Lá, o Omak, né? Que transfere o cérebro para um corpo jovem A mesma ideia aqui Então, a gente vê todo esse esbórnia Certo? Num governo fascista, certo? Que ele libera suas... Suas tensões Através da opressão sexual Certo? E aí aqui a figura do interventor Que parece um grande vampiro, né? Um grande vampiro E aí no final é mostrando A grande verdade sobre ele Então a gente vai vendo A vida no ministério, certo? As pessoas insatisfeitas com a comida Que cada vez mais tem gosto de merda Tem um motivo para isso Vai ser mostrado depois E as pessoas se revoltando E entrando em combate Contra o ministério Através de uma narração didática E você vai se surpreender no final Certo? Quem é que narra essa história? Quem é o narrador personagem? A gente vai ver diversas formas Da opressão E exploração, certo? Do poder do ministério Nas pessoas Certo? Assim, o ministério Vocês estão vendo aqui Tem vários soldados Que parecem da SS nazista Certo? E o ministério E a crítica Fica aí bem Não é velada não Fica bem na cara mesmo Certo? Ele pega a bilola E bate na sua cara Isso aqui é contra Certo? O fascismo Contra a extrema direita Não é? Mostrando a merda toda Que é a ditadura Certo? E o ministério Pode parecer E é uma crítica direta E nem um pouco velada Certo? Aos desmanos e violência Dessas ditaduras Mas é uma disputa De consciência Na sociedade Que deve ser travada Deve ser tomada Certo? Ele Na Argentina Teve Esse gibi Mostrando Tudo isso Olha Você vai Eles pegam você E botam Tem controle Do seu corpo Do seu trabalho Da sua vida Certo? É mostrado Um doutor O doutor Evil aqui Que é tipo Um mengele Da vida Certo? E aí a alusão É clara Inclusive eles fazem A brincadeira Que esses guardas Que são geneticamente Criados São feitos Ao modelo Do super-homem Certo? Porque a sociedade De antigamente Se acabou Para que fosse Criada uma nova sociedade Onde os mesmos Poderosos Os mesmos Burgueses A mesma ditadura Da burguesia Tomasse conta E aí é claro Que tem toda a exploração O exagero Da ficção científica Mas para mostrar Com clareza Certo? A situação Real Da ditadura Que se passa Inclusive com um final Bastante poético Certo? É nesse momento Aí você tem Uma disputa De consciência Clara Aqui Certo? Isso na década De 80 O Brasil Sempre foi carente De querer Tirar esse velho Da ditadura Mostrar como foi De verdade Certo? Certos momentos Inclusive tem Né? Porque aí tem grupos Atualmente Que falam em Revolução De 64 Não é? Ou então dizem Que a ditadura Foi boa Inclusive tudo isso É uma disputa De consciência Certo? Dizendo que Por conta disso O Brasil se industrializou Que por conta disso Tiveram investimento Público E teve mesmo Certo? Mas a custo De que? Certo? Só que essa disputa De consciência Deve ser travada Inclusive É nesse momento Certo? Do Brasil Que recentemente O governo Lula Ele deixou Certo? Travada Né? Além de Não querer fazer atos Certo? Para relembrar As vítimas Da ditadura No primeiro de abril Próximo Certo? Para não Melindrar Né? Os militares No governo Militares golpistas Certo? Que tentaram Realizar Não se enganem Não existem Militares legalistas Todos golpistas Só que vão ter Aqueles que vão ser Queimados na fogueira E aqueles que não Certo? E aí Esse Esse Para não Melindrar Essa gente O governo Lula Decidiu Não fazer Homenagem Às vítimas No primeiro de abril O próximo Cancelou O museu De direitos Humanos Que foi prometido Pelo ex-ministro Flávio Dino Ano passado Certo? E Pior ainda Deixou Travada A comissão Dos mortos Pela ditadura Que foi Encerrada Pelo último governo De extrema direita Que nós tivemos No final de 2023 Ao apagar Das luzes Certo? E o governo Lula Para não irritar Os militares Esses filhos De uma puta Golpistas Certo? Come e dorme Da nação Certo? Esses caras Que são Cupistas São cães mandados Exatamente como aqui Da burguesia Que controla Os meios de comunicação Certo? Controla os políticos No congresso E botam No poder Justamente Os chefes Dos executivos Certo? Que precisam Andar Ao sabor Do mercado Não é mesmo? Então Ficamos Aí Sem essa Disputa De consciência Certo? Esse ato Do governo Lula É um ato Covarde Uma atitude Covarde Rebaixada Que só fortalece Quem nos quer ver mortos Certo? Mortos de tanto trabalhar Mortos de tanto produzir De você produzir até sua última centelha de vida Certo? Para no final não ganhar nada Afinal de contas Reforma da Previdência ainda está aí Né? Que reformou para prejudicar o povo brasileiro Reforma trabalhista está aí Certo? Que foi uma reforma para prejudicar As relações de trabalho do povo brasileiro Então isso aqui É uma disputa de consciência Que o Brasil devia Nós brasileiros Devíamos Se espelhar mais Não é uma crítica direta É na cara É E tem que ser assim mesmo Certo? Belíssima arte Do Francisco Solano Lopes Que inclusive morou no Brasil Certo? E um roteiro Muito bom De Ricardo Barreiro Bastante divertido De Lê Ministério Certo? Para você se conscientizar Certo? Sobre Os Ditames Sobre Ditadura Empresarial Burguesa Certo? Militar Nunca mais Certo? Terminamos esse vídeo E mais uma vez Eu peço a colaboração de vocês Faça com que o meu sonho De se tornar um comunistinha de iPhone Se torne realidade E contribua com o canal Através do Pix Quadro.a.quadropé Arroba Gmail.com Quadro.a.quadropé Arroba Gmail.com Não se esqueça Que comunistinha de iPhone Precisam comer Certo? E se vocês concordam Discordam Dê o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Pode me xingar bastante Aí eu não ligo Se inscrevam no canal Aperte-se para notificações Obrigado a todos Pela paciência Saudações E Paz entre nós Guerra aos senhores Ditadura nunca mais Contra a burguesia E os militares Golpistas Que estão aí É isso aí O que é isso? O que é isso? É isso aí